A internet ficou lenta depois que publiquei o sabão cremosão de suco em pó Vem comigo meus amores, bora aqui pro passo a passo Duas barras de sabão caseiro que não entrou nem sebo de boi nem banho de porco Gente, ralei aqui rapidinho Acrescentando dois litros de água fervendo aqui bem quente Mexe gente, engrossa rapidinho, olha como que fica Acrescentando mais dois litros de água fervendo aqui Mexendo bem até dissolver totalmente os gruminhos Borrifando um álcool pra baixar essa espuminha, é normal Gente, eu tenho um suco em pó de limão Acrescentando em um litro de água fervendo Vai fazer a diferença, vai desencordurar e vai dar brilho nas panelas Colocando aqui, é rapidinho, mexe bem pra encorpar Encorpou, deixei um à noite, já volta gente Um mel super, super cremoso Colocando nas garrafas aqui, já podemos usar de imediato Me rendeu aqui, cinco litros de pura economia Passando uma água aqui na bacia, mostrando a eficácia da receita Gente, curte, compartilhe, já arrebenta aí de comentários E aí Música 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 Música